É cavaco, é pandeiro, atabaque e tamborim Fima o ponto no treiro, samba bom se faz assim É cavaco, é pandeiro, atabaque e tamborim Fima o ponto no treiro, samba bom se faz assim O samba que eu canto, o samba que eu canto É o canto popular Bate na palma da mão pra ioiô, bate na palma da mão pra iaiá Cantando samba, chego em qualquer lugar Bate na palma da mão pra ioiô, bate na palma da mão pra iaiá Cantando samba, chego em qualquer lugar O samba que eu canto O samba que eu canto, é o canto popular Bate na palma da mão pra ioiô, bate na palma da mão pra iaiá Cantando samba, chego em qualquer lugar O samba é meu passaporte, é o meu transporte, minha condução O samba que é meu parceiro, é tão verdadeiro, não deixa na mão O samba é meu documento, é meu argumento, é inspiração O samba que traz emoção, é cavaco, é pandeiro Atabaque, tamborim, firma o ponto luteiro, samba bom se faz assim É cavaco, é pandeiro, atabaque, tamborim Atabaque, tamborim, firma o ponto luteiro, samba bom se faz assim O samba que eu canto, o samba que eu canto, é o canto popular Beleza, beleza, bate na forma da mão pra iaia O samba é meu passaporte, é o meu transporte, minha condução O samba que é meu parceiro, é tão verdadeiro, não deixa na mão O samba é meu documento, é meu argumento, é inspiração O samba que traz emoção, é cavaco, é pandeiro É cavaco, é pandeiro, atabaque, tamborim, firma o ponto luteiro, samba bom se faz assim É cavaco, é cavaco, é pandeiro, é pandeiro, atabaque, tamborim, firma o ponto luteiro, samba bom se faz assim O samba que eu canto, o samba que eu canto, é o canto popular Bate na palma da mão pra iaia, bate na palma da mão pra iaia Cantando samba, chego em qualquer lugar Bate na palma da mão pra iaia, bate na palma da mão pra iaia, cantando samba, chego em qualquer lugar É que eu sou da Brasilândia, hoje o bicho vai pegar Cantando samba, chego em qualquer lugar O meu samba é alegria, quem quiser pode chegar Cantando samba, chego em qualquer lugar É cavaco, é pandeiro, esse é o canto popular Cantando samba, chego em qualquer lugar Cantando samba, beleza, beleza rapaziada, tamo junto Cantando samba, chego em qualquer lugar Cantando samba, beleza, 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 beleza T chain China